E o que que você acha, ou até mesmo o que você fala, não sei se aparece muito hater nesse sentido, mas aquelas pessoas que acham que Rebirth não exige muito, que é só correr e atirar e tal, ou até às vezes desmerecem a gameplay de quem joga lá? Ah, tipo assim... É um modo que... Esses dias eu ouvi um tweet de um cara que ele falou que Rebirth é basicamente você andar pra frente e sair matando, alguma coisa assim, eu não lembro como que era o tweet, mas também. Mas não é assim, se você... É tipo assim, se você estiver priorizando vitória, é mais ou menos assim. Agora pra você pegar record, você tem que ter todo um QI por cima, por trás de tudo isso, tá ligado? Tipo... Um exemplo, vamos dizer que eu tô jogando dupla, aí o meu ultimate ele morreu, vai ter aquele timer, né? Vai começar o timer pra ele voltar. Se você quiser acelerar esse tempo, tem várias coisas pra você acelerar o tempo. Se você pega um contrato, já tira um tempo. Se você abre caixa, já tira um tempo. Se você mata o cara, já tira um tempo. Se você compra alguma coisa na loja, já tira um pedaço desse tempo. Então, tipo, são vários pontos. Quando você mata um cara, vamos dizer que a gente tá jogando squad. Se você mata três e deixa um, o cara vai fazer de tudo pra ficar vivo. Tem uns que pagam de herói, mas vai ter um que vai ficar vivo. Pro restante do teammate voltar. E aí vai acabar farmando o Q nos caras, que é o que a gente faz pra poder pegar record. A gente mata, a gente fica num local, vamos dizer que a gente tá na prisão. A gente fica na prisão. Se tem dois times lá, a gente mata quatro e deixa dois. Um de cada time, aí vai voltando. E aí vai Q infinito, porque os caras voltam sem arma. E como é que vocês se organizam pra fazer isso? Tipo, ninguém mata o squad inteiro, ninguém dá o wipe. Como é que é? Qual é que é? Dá dicas aí. É, ninguém dá o wipe. Ninguém dá o wipe. Inclusive, quando o wipe, a gente já fala um monte pra pessoa. Tipo, o wipeou já. Nossa, mano, o wipeou aí, velho. Ah, não, não, velho. Já deu tudo errado aqui, tá aí. Tipo, um modo assim, sabe? Só que a gente já cai tudo separado. A gente não cai junto no Rebirth. Tanto que eu odeio gente que joga junto no Rebirth. Que é um modo muito mais... Como que eu posso te explicar? É um modo que você volta, você morre e volta, sabe? Tem gente que fica grudado na salinha, embaixo da prisão, parado no canto RPG. Sendo que, tipo, sei lá, acho que os caras da caldeira tão vindo pra Rebirth e tão achando que é o mesmo modo, sabe? Que é muito estranho. Todo mundo jogando junto, parado, numa sala, então acaba incomodando. Mas a maneira certa que a gente joga, inclusive pra quem joga Rebirth e tudo mais, é cair separado. Se você acha que você consegue se manter na sua gameplay, inclusive vai ajudar na sua gameplay. E eu, particularmente, eu gosto de jogar solo. Tipo, na Rebirth. Adoro jogar solo. Porque eu não fico contando com o Refrag. Quando eu tô com alguém no meu time, tipo, vamos dizer que tô jogando com o Flames. Aí o Flames tá junto comigo, se eu acabar querendo esquivar do cara que tá na minha frente, eu vou falar, não, ele vai me ajudar no Refrag. Aí se ele não me der Refrag, eu já vou ficar puto, entendeu? Sim. Então, tipo, eu adoro jogar solo. Tanto que ontem eu fui jogar solo, eu joguei solo xDuo, e acabei pegando um recorde brasileiro. Era 25 kills no modo duo x... É solo xDuo. Que isso é muito difícil. O modo duplo acaba muito rápido. Acaba em segundos, assim. Tipo, o recorde mundial é 34. Então aí você vê, a perspectiva é muito pouca a diferença. O recorde mundial do squad é quase 60 kills no Rebirth. Agora o do xDuo é 34. É muito pouco, porque é muito rápido o modo, sabe? Sim. Então jogar solo é muito gostoso pra mim. Eu gosto. E, tipo, eu trabalho muito mais minha cabeça, sabe? Tipo, minha noção de jogo. Tem um cara aqui, eu vou matar ele e vou saber onde tá o restante. Eu vou dar a volta. O que eu vou fazer? Eu vou dar o outflanked ali, entendeu? Então, tipo, você trabalha mais a sua mente, mais o seu QI. Então, é muito bom jogar totalmente splitado. Inclusive, uma dica aí pra quem tá assistindo. Se você quer pegar bastante kill na Rebirth, joga splitado. Cai splitado. Pega a arma. Vai matando os caras. Vai farmando kill. Depois, vocês se juntam, compram a caixa e splitado de novo. Vocês vão ver como a gameplay vai fluir muito mais. Vocês vão se divertir muito mais do que ficar jogando junto. E, de certa forma, Rebirth é fácil de pegar a vitória. Sim. Rebirth é realmente muito fácil. Muito fácil. E acaba muito fácil, rápido também, né? Ainda mais o Duke falou. Hoje em dia tá mais difícil. Hoje em dia tá mais difícil. Agora tá todo mundo pra lá, né? Os tryhard tá tudo lá. Sim, tá vindo mais tryhard. Não tem espaço pra gente ir ruim, mas não. O pessoal lá dos vídeos do YouTube sempre fala pra mim. Nossa, só pega Bot Lobby. Mas não é assim. Tipo, a gente só pega final de semana. Porque final de semana tá todo mundo em casa. Tipo, hoje. Hoje é o melhor dia pra jogar. Hoje é sábado. Tá todo mundo em casa. Provavelmente agora, que é 8h05 da noite, tá todo mundo já em casa. Não, hoje é sexta, pô. Hoje é sexta? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Tô perdido nas datas. Hoje é sexta. O pessoal acabou de chegar, mas sábado é o melhor dia. Sábado é o melhor dia. Não é sexta. É sábado. Sábado é o melhor dia pra se jogar. Mas sexta de madrugada também é muito bom. Sexta de madrugada é muito bom. O pessoal já chegou, tem gente que não trabalha no sábado. Então a pessoa acaba, sei lá, indo jogar casual e aí vai ter mais botão, tá ligado? Uhum. Entendi. Acabei confundindo as datas, mano. Não sei por que fiquei emboleindo as datas. A gente é marcado de fazer no sábado? Ou na sexta? Não, não. A gente full sexta mesmo. A gente full sexta. Nossa, mano. Ebolei. É porque tu acordou agora 5h da tarde e perdeu a noção do tempo. Não, pior que eu não acordei 5h não. Acordei e era 12h e pouco. Outra fevereira de tarde eu acordei 12h e pouco. Pode crer. Pode crer. Mas basicamente esse é o esquema da Rebirth, sabe? Não é um modo fácil. Se você... É fácil pra pegar o win. Se você quer farmar o win, vai lá. Farmar o win. Joga todo mundo junto e você pega a vitória. Agora se você quiser pegar record, se aprofundar na parada, querer jogar um Wagers pra pegar bastante kills, você tem que ter um Q em cima disso. Senão você não vai conseguir jogar. Principalmente Wagers, porque Wagers se você... Vamos colocar uma situação aí. Eu tô jogando 1v1. É eu contra você. Eu tô com 9 kills e você tá com 8. E aí você morreu. Se eu continuar vivo, você vai voltar, né? Porque na Rebirth dá pra você voltar. O que que eu faço? Só me mato. Pronto, eu ganhei. Caraca, verdade. É? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Wagers tem todo o esquema. Sim, tem todo o esquema. Não dá pra você soltar a Vant, senão você ajuda o seu teammate. Não dá pra você comprar caixa, porque senão você vai dar armamento pro seu teammate. Então, tipo, são vários pontos, sabe?